Olá pessoal Tudo bem? Aqui com vocês é Martins Sejam bem-vindos a mais um vídeo do GTA Quer dizer, o primeiro vídeo do GTA no canal Está com o Trevor Tchau Como vocês vêm Eu vou aqui fazer uma missão com o Aqui com o Trevor Para quem é? Um cento Mentira pessoal Guarda Fortnite Do Antler Royal Calma pessoal É Kiko Kiko X É Martins O Min Turururu 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 Gravar Fortnite Final Então Arlion Estás a gravar Fortnite Estás a gravar Fortnite Mas este vídeo O alfacinho... Maletinha, Fortnite A minha... Aqui no canal Tio 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 Pessoal, como vocês viram? E vem outra vez, estou aqui para gravar Fortnite Battle Royale, sim pessoal, Fortnite no canal, ou se quiserem só deixarem muito o vosso like e eu vou começar a trazer por isso pessoal, eu não sou muito boa, por isso vocês podem dar aqui dicas no canal, para o seu canal e sugestões do vídeo, Fortnite é um jogo tático e a Battle Royale é o preço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu vou fazer ideia, turma 2 e 1, pimpais. Pessoal, eu estou aqui a trazer vídeo de Fortnite por uma razão, porque eu... E aí galera, eu só quero que vocês apoiem e como eu já tinha prometido, outro vídeo ia começar a trazer 3 vídeos para o canal, por isso eu agora estou... E aí galera, eu vou trazer 3 vídeos em fim de semana, é o meu segundo vídeo de hoje. E pessoal, eu já disse, se vocês gostarem, comentem, deixem muito o vosso like no vídeo, para eu trazer mais vídeos de Fortnite, se vocês quiserem, vocês curtem. Então, como dizem, deixem o vosso like no vídeo, deixem o vosso favorito. Eu vou começar a trazer muitos vídeos de Fortnite. Eu sou mais ou menos, mas eu só trago, se vocês pedirem, é claro. Eu não sou mau, mas também não sou para o ZAM, por isso pessoal, vocês que são muito boas ou mais ou menos bons, deixem nos comentários, hashtag. Eu sou mais ou menos, no Fortnite, eu vou ver... Pessoal, se vocês quiserem que eu vos traga mais vídeos de Fortnite, deixem muito o vosso like. E eu vou começar assim, a trazer mais vídeos de Fortnite. Desculpem, mas fui. Obrigado.